Deus sempre vai continuar Chegou a hora de abrir o coração E deixar Deus entrar Só te entrecorrer pra mudar a tua vida Mudar a tua história Mas se ninguém me insistir Vou procurar por ti Você irá vencer Deus abriu pra entregar Por que nem o cansa Eu vou guiar o Senhor E eu vou guiar o Senhor Que a distância Eu vou guiar o Senhor Amém Indir paragua Quem soante quem soante é o seu grupo Deus carácter do mar Força de Eva Eu carácter do meu lar Hoje gonna Eu carácter do meu lar Lucia de Eva Deus carácter do meu lar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.